Deus está em todas as religiões, na católica, na cristã, na evangélica, na pentecostal, na lagoinha. Então, eu sou devota a Nossa Senhora Aparecida, ela intercede pela gente em nome de Jesus. Então, veja bem, Nossa Senhora Aparecida, interceda por mim em nome de Jesus. Eu acho que não é certo a pessoa que não é católica ficar lá julgando, falando mal de Nossa Senhora, porque pra mim falar que Nossa Senhora fica devotando a imagem, que lá naquela igreja não tem o Espírito Santo, isso pra mim é um julgamento. Então, a pessoa que é cristão não pode ficar julgando a imagem, ela tem que fazer o trabalho dela lá, o papel dela na igreja, e não fica julgando, julgando nós, católicos, que somos devotos de Nossa Senhora. O Senhor Jesus está presente em todas as igrejas, o Espírito Santo habita em nós. A igreja não muda ninguém. Nós é que mudamos. Jesus, nosso Salvador, Deus, Criador dos céus e da terra. Vou cantar uma canção do Padre Marcelo Rossi. Senhor, eu sei que Tu me escondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto. Conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando. Sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, Sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me escondas. Deus, Senhor, eu sei que Tu me escondas. Senhor, eu sei que Tu me escondas. Senhor, eu sei que Tu me escondas. Deus, tu me cercastes em volta Tuas mãos em mim repousam Tal ciência grandiosa Não alcanço de tão alto Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que ali também me amas Senhor, eu sei que tu me sois 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 Senhor, eu sei que tu me amas 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 Senhor, eu sei que tu me amas